Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma questão de sistemas lineares aqui no canal e uma prova de raciocínio lógico da FOMARC. Aqui é a própria Alexandra Maia. Foca na aula! Vamos lá, pessoal, olha só. Se os sistemas, esse daqui e esse, possuem soluções iguais, então é correto afirmar que o valor de A mais B é igual a, e aqui tem as alternativas. Então, vamos lembrar o que é solução de um sistema. Solução de um sistema linear é um conjunto de valores que satisfazem todas as equações do sistema linear. Então, vamos supor aqui, olha, eu tenho aqui duas variáveis, x e y, e duas equações. Eu tenho um sisteminha de equações lineares, e aí a solução, eu vou encontrar dois valores, valor para y, que vai satisfazer essas duas equações, certo? Beleza. O que esse exercício está falando é o seguinte, que a solução desse sistema é a mesma desse. Ou seja, o par de valor, de valores x e y, que nós encontrarmos nesse sistema linear, vai também satisfazer as equações desse sistema linear aqui. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é encontrar os valores de x e y, que são as soluções desse sistema, e vou vir aqui para substituir nessas equações, e assim nós encontrarmos o A e o B, porque o exercício está querendo quem que é a soma de A e B, tudo bem? Se você for tentar fazer, dá um pause no vídeo, faz o exercício, depois você volta e confere a solução. Então, vamos lá, olha, aqui não adianta, quem me acompanha já sabe, eu amo resolver um sistema linear usando o método da soma, que é quando você tem duas variáveis, aqui está pedindo, olha, duas variáveis com sinais trocados. O que a gente faz? A gente soma essas duas equações, e ao somar, essa variável aqui já é eliminada. Esse é o método da soma. Então, aqui, eu já vou aproveitar, somar isso daqui, x mais x, 2x. O mais y vai cancelar com menos y, e 20 mais 4 vai dar 24. Portanto, 2x é igual a 24, x é igual a 24 sobre 2, o que implica que x é igual a 12. Já encontramos um valor da solução. Agora, a gente substitui em qualquer uma das equações para encontrar o valor de y. Eu vou substituir aqui nessa primeira mesmo, ó. Então, substituindo aqui na primeira equação, vai ficar x é igual a 12 mais y tem que ser igual a 20. Portanto, o y é 20, e subtraindo 12 em ambos os lados, ou passando 12 para o outro lado, vai ficar 20 menos 12, o que implica que o y é 8. Já encontramos a solução do sistema linear. É composto por 12 e 8, a solução desse sistema. Então, a solução desse sistema é o 12 e o 8. Agora, a solução desse sistema também é a solução desse daqui. Então, a gente vai substituir também os valores, ó, de x e de y para encontrar o valor de a. Então, vai ficar assim, olha, a vezes, quem é o x? 12 vezes 12, mais 2 vezes, quem é o y? 8, é igual a 32. Portanto, 12a, 2 vezes 8, 16, é igual a 32. E aí, a gente subtrai 16 em ambos os lados, e aí vai ficar 32 menos 16. 12a é igual... 32 menos 16 é 16. Aqui faltou o a. 12a. E aí, o a, portanto, é 16 sobre 12. E aí, simplificando por 4 o numerador e o denominador, a gente encontra que o a é igual a 4 terços, porque 16 dividido por 4 é 4, e 12 dividido por 4 é 3. Aqui, encontramos o a. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para encontrar o b. Então, 3 vezes... Quem que é o x? 12 menos... B vezes... Quem que é o y? 8 é igual a 20. Portanto, menos 8b, aqui vai dar 36, mais 36, é igual a 20. O que implica que menos 8b é igual a 20, menos 36. Menos 8b, 20 menos 36, é menos 16. Eu vou multiplicar por menos 1. 8b é igual a 16, o que implica que b é 16 dividido por 2. Portanto, b por 8. 16 dividido por 8. Portanto, b igual a 2. Mas o que o problema quer saber? O a mais o b. Então, vamos somar essas duas coisas aqui. O a mais o b é 4 terços mais 2. E aí, ó... MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. E aí, a gente pode fazer aquele método mais rápido, já que a gente só tem duas frações, ó. O denominador aqui, a gente multiplica. 3 vezes 1, 3. E aqui, a gente multiplica cruzado. Olha só. Vai ficar... Aqui tem 1 escondido, não é? 4 vezes 1, que é 4. E do outro lado, 3 vezes 2, que é 6. E isso daqui vai dar 10 terços. Portanto, letra D. Certo? É bem tranquilo, não é? Mas pra isso, você tem que lembrar o quê? Do que significa uma solução de sistema linear. Porque se você não souber, não se lembrar dessa definição, você pode correr o risco de encontrar os valores aqui e ficar sem saber aonde substituir aqui. Já que aqui, ó, nesse sistema, você tem quatro variáveis, né? O x, o y, o a e o b. Só que você tem que lembrar que o x e o y são a mesma solução do sistema anterior. Então, são definições que a gente tem que se lembrar sempre. Se você gostou da aula, curta, compartilhe. E se não for inscrito, inscreva-se. E se não tiver ativado o sininho, ative. Que assim que acontecer qualquer coisa aqui na comunidade, ou mesmo aqui postando vídeos novos, você vai ser notificado na hora. E aí, nos vemos na próxima aula.